Prontinho, prontinho, põe uma música de Natal aí, sócia, já que essa vai ser a live que vai ficar no perfil por 24 horas, então eu quero uma musiquinha de Natal, ora, para, aí, vamos começar tudo de novo, porque o show não pode parar, meninas, sejam bem-vindas, agora, olha quem comentou primeiro, foi a Mayara, Mayara, eu vou... Mayara, Mayara, eu vou fixar o seu comentário, meninas, voltei, 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 o que que acontece, se a gente não coloca o celular no modo silencioso, o telefone toca, e aí, a gente não consegue dar andamento na live, e aqui, hoje, nós vamos fazer um arranjo super fácil, super simples de fazer, então, se você conhece alguém que quer aprender a fazer um arranjo maravilhoso, Gente, quem tá aqui em Goiânia? Ivone de Goiânia? Boa tarde, Ivone! A Bélia Laura de Goiânia, já manda um direct pra todo mundo, chamando, convocando pra nossa live de hoje, e olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pra quem caiu de paraquedas aqui, Eu amo muito esse período que a gente tá lançando o curso, por que que acontece? Aparecem muitas pessoas novas no perfil, e isso é maravilhoso, porque quer queira quer não, você precisa fazer o tráfego pago no Instagram, pra que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso, que diariamente, diretamente, eu coloco aqui pra vocês, então, tem muita gente nova no perfil, e sejam bem-vindas as pessoas que estão chegando aí, olha, temos pessoas do Rio de Janeiro, ah, gente, é lindo, nasci no Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ai, que lindo, isso é maravilhoso, então, muitas pessoas novas chegando, e eu preciso me apresentar, eu sou a Bélia Laura, e pra você que não sabe, eu ensino você, mulher, a desenvolver a sua criatividade, ser segura em suas produções de mesa, e essa produção de mesa, não é somente talheres, pratos, jogos americanos, não, é uma profissão que você pode adquirir, caso você ame como anfitriã, ou se você já é uma profissional da mesa, ganhar mais, porque desenvolvendo a criatividade, você sai do óbvio, você sai do trivial, é importante demais você fazer do mercado de mesa, um mercado com essência, um mercado que leve ao coração da sua cliente, o verdadeiro sentido da mesa, porque fora disso é frio, e mesa não pode ser fria, ok? Hoje nós vamos fazer um arranjo super fácil e prático, por que que eu trouxe esse arranjo aqui pra vocês? Porque um dos maiores medos que você tem é a insegurança, certo? Insegurança pra tudo na vida, você é insegura pra montar o seu negócio, você é insegura pra dar a cara a tapa, de repente, numa rede social, e mostrar aquele dom que você consegue fazer com todo, com toda a supremacia, e de repente poderia estar ganhando mais. Muitas vezes você é insegura pra conseguir alcançar o seu objetivo, a mesa dentro do seu lar, porque você tem medo, você tem vergonha, você acha que você não tem as peças certas, você acha que você não tem tudo pra montar ali uma decoração linda, uma mesa que encante, e essa insegurança não pode estar no seu coração. Marlene, minha aluna, tá me perguntando, o curso de Natal é igual o do ano passado, né? Eu comprei, porém fiquei em dúvida, não achei o último arranjo. Isso, Marlene, é igual o curso do ano passado, que o seu já venceu, entendeu? Então, pra você ter o curso por mais um ano, você tem que adquirir o curso, é o mesmo curso, certo? E Marlene é minha aluna, ela é minha aluna G3 e ela é minha aluna G2. O que que acontece? Essa plataforma do curso, e quem tá comigo nos cursos não quer perder, em hipótese alguma, os cursos que eu forneço pra vocês. Por quê? Porque a criatividade na veia é justamente essa perda dessa insegurança, tá bom, meninas? Olha só. Então, o que que acontece? E essa insegurança impede a gente de fazer muitas coisas na nossa vida, inclusive a mesa. Muitas coisas na nossa vida, inclusive aumentar toda a projeção dos nossos negócios que envolva a mesa. E nós não podemos, em hipótese alguma, sermos insegura. Mas o que que tira de você essa insegurança que você tem com tudo na sua vida? A autoridade. Ai, mas como eu adquiro autoridade, Adélia? Estudando, sentando para aprender, lendo, praticando, olhando teorias, fazendo acontecer através de mãos que você agarra e vai. Não tem como você ser segura sozinha. Nós só conseguimos a segurança através de apoios e de situações que a vida vai nos dando. Como assim, Adélia? É humanamente impossível você se fazer uma ilha para crescer. Então, é importante o aprimoramento. E é que nós estamos... E isso vale para a vida pessoal, né? Vamos supor, no meu matrimônio, o que me tornou segura? A presença do meu marido. O meu marido me traz segurança. Assim como eu tenho certeza que eu levo para ele a autoridade da minha segurança quando é necessário. E no meu comércio de mesa, o que traz autoridade para mim, o que traz para mim segurança dentro do meu comércio de mesa? Que é a que está com vocês continuamente, né? Aprimorando, levando para vocês técnicas e conhecimento. O que faz com que isso aconteça de ser segura é a minha autoridade. Então, eu estou aqui para segurar na mão de vocês e levar para vocês essa segurança, a sua segurança. Levar a segurança para a sua insegurança, entendeu? Então, é para isso que eu estou aqui, que eu resumi 23 anos de aprendizado no comércio de decoração de casamentos com a Flores de Gardena, uma empresa familiar. É justamente, fora que não tem preço poder tirar as dúvidas com o seu curso. Só isso já vale muito. Olha, a Maia falando aqui, a Maia é minha aluna. A Maiara é minha aluna. E aí, o que acontece? Vocês têm um contato direto comigo. Que é um WhatsApp onde vocês vão particularmente conversar comigo e tirar todas as dúvidas. Quando não sou eu, dentro da plataforma também. E é engraçado que muitas vezes a gente fala assim, ah, gente, mas dentro da plataforma do curso parece até ser alguma coisa fria, né? Mas não, nós temos um WhatsApp que você tem um contato 24 horas com ele. Lógico que a gente tem algumas regras ali. Esse WhatsApp não fica comigo, fica com a equipe. A equipe vê o que realmente é dúvida, o que não é. E a gente vai solucionando todas e fazendo com que você cresça dentro da sua insegurança para se tornar segura através da autoridade, do estudo e da prática. Tá bom, meninas? Então, vamos continuar aqui. A nossa live eu trouxe aqui para você que é insegura e acha que seu cliente não tem tudo e que você tem que fazer com que o seu cliente gaste além do necessário. Ou você que é uma sutriã, pense que você precisa gastar além. Eu trouxe um item aqui simples. Algo que muitas pessoas têm em casa. E olha o que eu trouxe aqui, uma gamela. Uma gamela, olha, que nós temos até o desenho da Deirelli, essa gamela de uma praia que ela foi, ela foi para a Raial da Ajuda, não é? É um item há 10 anos atrás e é um item simples. Quem aí em casa tem uma gamela piquititinha, né? Essa gamela aqui, olha, ela é pequena. Eu já trouxe um gamelão aqui prata para vocês, da minha mãe. Essa daqui, olha, é da Deirelli, tem um, dois palmos e três dedos. Então, é uma gamela pequena. É um item simples, corriqueiro, fácil. Olha só, Heloise falou que tem uma gamela dessa aqui em casa. E muitas vezes a gente tem um sentimento de escassez. Olha, a Aninha falou que tem uma gamela dessa em casa. E a gente tem esse sentimento de escassez, porque acha que é uma peça mais simples, acha que é uma peça que está desenhada e que nós não conseguimos. Olha, Claudinha disse que tem de cinco tamanhos. E hoje eu vou mostrar para vocês que esse item simples pode estar dentro e na sua mesa de Natal. E para você que quer embarcar comigo na segurança, na técnica, no aprendizado, levar uma proposta diferenciada nesse Natal para o seu cliente com um olhar clínico, de transformação renovadora, estou te esperando dentro do curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal. Ele é um curso que não é somente para o Natal, é um curso para o ano todo. Então, quer dizer que por isso que a gente deixa ele aberto para você durante 12 meses. Porque você vai usar numa mesa de queijos e vinhos, você vai usar na mesa do dia dos namorados. Guirlanda, por exemplo, é uma coisa que você vai usar na Páscoa, mas mais na frente, agora mesmo eu vou falar sobre isso. E o curso está R$ 499. Então, você pode dividir em 10 vezes, vai ter um contato direto comigo durante um ano. Você vai ter um contato direto com a nossa equipe. Você vai ter todas essas lives que são tiradas do perfil. Você vai ter elas ali atualizadas para você. Hoje já são mais de 70 horas de live. A Adélia está garelando aqui no ouvido de vocês. Então, não perca essa oportunidade. Vamos lá? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe essa gamela. Só se eu chego o ringue aqui, só um pouquinho mais próximo para mim, porque eu não quero que apareçam minhas pernas. E, gente, hoje eu estou de chinelinho. Eu acho que já está até dando para ver ali. Hoje eu estou de Havaianas. Então, vamos lá. Eu trouxe a gamela aqui. O que nós vamos usar dentro dessa gamela? Primeira coisa que eu vou fazer é uma cobertura. Eu vou fazer uma cobertura com musgo. Tá certo? Olha aqui. Essa cobertura de musgo, vocês não têm noção. Sabe quando que eu comprei esse musgo aqui? Deirele, fala para o pessoal aqui quando que a gente comprou esse musgo. Para as aulas do ano passado. Para as aulas do ano passado. Olha isso. Esse musgo foi compro para as nossas gravações, justamente do curso que você vai fazer parte hoje, para se tornar segura. De qual? Do sem... Ah, da turma G1 ainda a gravação desse daqui. Olha isso. Então, quer dizer que, meninas, olha aqui. Eu trouxe esse musgo aqui que tem mais de um ano que está aqui. Dentro do curso, eu falo sobre isso com vocês. A possibilidade de transformar as compras para que elas trabalhem para você. E aí, você como profissional ganha mais e o seu cliente paga menos. Olha como isso é importante. Você não pode trabalhar para as suas compras. São suas compras que tem que trabalhar para você. Imagine uma caixa de musgo que foi comprada há um ano atrás. Que foi comprada há um ano atrás e está aqui lindo, maravilhoso. Marlene, minha G, deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que eu tinha esquecido dessa caixa de musgo? Só para você ter noção. Ela estava lá sequinha. Ele sobrevive sozinho. Ele sobrevive sozinho. Porque o que acontece? Eu queria usar ele hoje na live. E eu cheguei lá no fundo e falei, gente, eu queria algo para tampar o fundo da gamela. E aí, eu falei, gente, e essa caixa de musgo que está aqui? Maravilhosa. Fui lá, peguei a caixa de musgo, hidratei. Está vendo que está pingando água aqui? Hidratei ele com água. E o que aconteceu com o meu musgo? Ele reviveu. Olha aqui. Hidratei. Que horas que eu hidratei isso aqui? Há 10 minutos atrás. Olha como o musgo é uma compra inteligente. Que se você souber tirar do arranjo que você fez como profissional, como anfitriã, guardar, armazenar ele assim na caixinha. Olha, pode deixar ele sequinho ali. Você vai usar ele a semana que vem, você vem e hidrata. Você pode também deixar ele, por exemplo, aqui, que em casa tem uma horta ali no fundo. Eu poderia ter deixado ele ali debaixo do pé de limão, chovendo em cima dele. Ele teria ficado verdinho durante o ano todo. Mas ele estava esquecido e escondido lá. Então, o que eu vou fazer aqui? E lá no curso eu ensino justamente isso pra vocês, meninas. Eu ensino vocês a fazerem compras que trabalhem pra vocês. Aí hoje eu escutei assim, nossa. Ah, mas eu vou comprar o curso de 500 reais e ainda vou gastar mais dinheiro pra comprar as coisas pra fazer o que tem dentro do curso. Ah, e você escutou isso hoje, meninas? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Adélia Laura, não te vende nada esperando que depois que você entre nele, você vai comprar alguma coisa de mim. Eu te vendo, sabe o quê? Um conhecimento para a vida, onde você vai olhar para o que você tem, o que a sua cliente tem e fazer acontecer. O maior número de depoimentos que eu escuto das minhas alunas é o seguinte. A Ed tá aqui e a Ed não me deixa mentir que inclusive esse é um dos depoimentos da Ed. A Ed tá aqui e ela pode falar isso. Adélia, comprei um curso de 1.600 reais, se eu não me engano. Ed, fala aí se você tiver, fala o valor do curso. Pra mim. Chegando dentro do curso, a professora me fez comprar todo o material de porta guardanapo, me fez comprar todo o material de jogo americano dela, além de eu pagar o curso, eu ainda tive que pagar o material. Eu ensino você a trabalhar com o que você tem aí do seu lado, porque essa é a missão da verdadeira mesa, certo? Eu não quero te tapear vendendo para você algo que depois você vai ter que comprar de mim alguma coisa pra poder exercer o curso. Ou usar nas mesas coisas que você tem que sair comprando. Ou usar nas mesas coisas que você tem que sair comprando. Negativo. A missão da verdadeira mesa é aquela. Olha aí, Ed, exatamente. Eu fiz um curso, dois cursos de 1.200 reais que fizeram com que ela gastasse além. Agora, esse curso, como diz a minha aluna minha, abre a sua mente para sustentabilidade, para olhar o que está à sua volta, para dar valor ao que o seu cliente tem em casa, para dar valor ao que você tem em casa. Olha só, Deirelli estava com essa gamela aqui, guardada lá na casa dela. Quantos anos faz que você não usa essa gamela, Deirelli? Faz tempo. Faz tempo. E hoje a Deirelli vai aprender a usar essa gamela aqui, olha, para um arranjo de Natal. Meninas. Entendeu? Então, eu quero que vocês aprendam a trabalhar com as inspirações e criarem em cima daquilo que vocês têm. A olhar as heranças que a mãe deixou, que a avó deixou e transformar em alguma coisa bela. Tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que vocês têm de fácil acesso, tá certo? Então, meninas, ó, acabei de forrar a gamela com o musgo, nossa, se tivesse jeito de a gente jogar aquilo assim de cima para baixo, né? Né? Mas, ó, aí, o que que acontece? O que que acontece? Se a gente tivesse como jogar de cima para baixo aqui, mas eu vou chegar bem pertinho aqui, ó, para vocês verem. Tá dando pra... Ah, ficou ótimo assim, não ficou, Deirelli? Ó, o que que você achou? Ficou bom? Eu achei. Ó, ficou ótimo. Então, aqui, meninas, tá? Quem me acompanhou nos stories, viu a Adélia buscando, tá? Na mata, estas cascas de árvore aqui, certo? Então, o que que você precisa ter? O olhar clínico para perceber aquilo, tá? Que vocês precisam estar usando. Então, aqui, olha, para tampar as escritas, eu venho e coloco dentro da gamela umas, umas, é, cascas de árvore, certo? Para dar até uma leve alteada. Aqui, ó, vou até pôr essa mais alteada aqui, que ela tá até retinha. Se brincar, vai dar para fazer direitinho o que eu quero. Vou adaptar, vou tirar esse pedaço aqui de casca, ó, e vou encaixando. Aí, você vem trazendo a sua casca para fora, ó, e colocando aqui. Meninas, não tem algo mais prazeroso do que você mesmo montar as suas decorações. É surreal você mesmo poder montar os seus arranjos. É maravilhoso você poder montar todas as esferas da mesa. Deixa eu explicar para você, profissional da mesa, que está me escutando agora, para você, anfitriã, o mínimo no ato de receber, que toda pessoa precisa saber, são regras de etiqueta e isso todo mundo sabe. O que você precisa, sim, para sair do trivial, do óbvio, fazer acontecer a mesa verdadeira na sua vida, é justamente desenvolver a criatividade. É fazer com que você transceda todas as expectativas através de uma mesa extremamente de essência, tá certo? Só você pega para mim um azeite e um pano branquinho de coisa, que eu esqueci do azeite. Então, olha aqui, fiz a forração da minha gamela, vão vir outros itens aqui. Enquanto eu não coloco os outros itens, olha o que eu trouxe aqui. Eu trouxe a folha de limão. O que eu fiz com essa folha de limão? Eu lavei as folhas de limão, tá? Isso. Eu lavei as folhas de limão e vou colocar aqui na minha gamela para, olha só, para fazer o papel de humanizar, tá? Porque o verde humaniza, humaniza a casa, humaniza o arranjo. E aqui já vai uma dica, o que vocês vão fazer? Para deixar as frutas brilhosas, as folhagens brilhosas, o que vocês fazem? Vocês vão pegar um pouquinho de azeite, tá? Ó, vão colocar num pano, como eu fiz aqui, e vão passar, olha aqui, na folha. Olha a diferença que essa folha vai ficar, olha. Olha, olha isso. Vocês conseguem perceber a diferença? Olha isso, olha que diferença da folha. Passa um pouquinho de azeite na folha. Vocês estão vendo? Então, eu vou pôr a deirelha aqui para passar o azeite. Vamos ter que pegar outro pano, porque eu vou passar o azeite em outra coisa. Olha a diferença. Olha isso. Olha que top que fica. E outra coisa, você quando passa o azeite, você sela a folha para ela não murchar. Olha, então, tudo que você vai fazer, você faz assim. Lógico que, por exemplo, a Aninha. A Aninha está aqui comigo e a Aninha é minha aluna da turma G5. E a Ana, né, Ana Cláudia, você que está aí, você tem um buffet. Você trabalha com buffet, ela é cerimonialista, né? Então, quer dizer que muitas vezes, quando você vai entregar uma festa com muitas mesas, não dá tempo de você dar esse apreço, né? Mas, de repente, um arranjinho que você vai colocar ali para as pessoas verem, para as pessoas estarem pertinho, ali é um único arranjo que você vai montar. É importantíssimo que você tenha esse cuidado. Eu lavei as folhas e olha ainda a cor que ficou o meu pano de prato. Olha o brilho que essa folha ficou. Gente, olha o espetáculo disso e tudo isso eu ensino vocês. Está lá dentro do curso Mesa Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal. A mesma coisa. Gente, eu fui no supermercado e vi essa maçã. Eu falei, gente, eu queria tanto montar um arranjo com essa maçã. Aí eu falei, vou levar para a gente poder fazer o arranjo de hoje. Olha o brilho da maçã. Vocês conseguem ver até a luz do ring light. Então, a mesma coisa você faz com a maçã. Fica parecendo uma maçã. Olha isso, meninas. Olha que luxo. Estou esperando vocês dentro do curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal para colocarmos todos esses conceitos, todas essas técnicas em prática. Tá bom, meninas? Então... Meninas, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para quem está falando aí que não tem condição, é o medo. Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho uma aluna na minha turma G5 que disse o seguinte, Adélia, eu tive que fazer uma opção. Olha que lindo que fica a maçã. Olha isso. Eu tive que fazer uma opção. Eu tive que escolher entre uma viagem e o seu curso. E eu preferia adquirir o seu curso. Sabe por quê? Porque com o curso, ela vai poder pagar não é só uma viagem, não. São inúmeras viagens. Você dividindo o curso em 10 vezes, você vai pagar 50 reais por mês. Você nem vai sentir pagando o curso. Gente, o que são 50 reais por mês? Entendeu? Então, não tem como você falar que é por esse motivo. Existem prioridades. A gente escolhe as prioridades de vida, né? Então, quer dizer que... E a Marlene, a Marlene, todo curso, toda vez que eu estou fazendo um lançamento, ela fica assim, Adélia, esse é igual ao curso que eu já comprei porque ela fica... Olha lá, olha, tem novas aulas no curso, tem novas dicas no curso. E isso, as lives, Marlene, as lives estão lá te esperando. Todas as lives que a gente retira de dentro do curso estão lá te esperando. Então, olha a diferença do brilho que a maçã fica. Vocês estão vendo? Então, quer dizer que, meninas, é um conhecimento que vocês vão levar para a vida de vocês. É um futuro profissional que você adquire. Não é um curso somente para o Natal, tá? Então, é importantíssimo você tomar decisões de vida para que você possa crescer, para que você possa se transformar, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Às vezes, você está com um lar desestruturado, precisando levar uma nova concepção de família para o seu... A sua mesa é um altar, né? E o curso te dá toda essa expectativa. Só se está acabando a bateria, se você quiser pegar o carregador meu lá em cima do... O Zé Pé está dentro da minha cama, você vai ver lá. Olha o brilho que fica a maçã. Está vendo? Prontinho. Está vendo? Então, vamos continuar aqui. Aqui, olha, eu vou colocar uma maçã vermelha, tá? Aqui, vou colocar outra maçã. Mais à frente, outra maçã. Ah, eu queria tanto colocar as cinco... Antes de eu colocar as maçãs todas, deixa eu colocar só o potinho, porque eu vou brincando com as maçãs aqui dentro, tá? Vou pôr primeiro esse potinho aqui. Depois, eu vou pôr esse aqui em fila. E esse daqui. Ó. Pronto. E aqui, a gente vai encaixar as maçãs. Esses aquários, vocês... Tá bom. O que é uma compra versátil, Adele? Uma compra versátil é aquela compra que trabalha para você. E eu sempre digo isso aqui, tá? Então, os aquáriozinhos são compras que vão trabalhar para você o ano todo. Então, você pode fazer... Você já viram esses aquários aqui em mesa? Em mesa de... Em mesa de... Pode fazer no pagamento inteligente do cartão? De mais da conta. Aquele Netflix, né? Que você nem vê quando o... Se você não tiver no limite do cartão, ele passa assim. Eu fui passar aqui o... Para brilhar também. Acho que eu fiz o contrário. Adele vai retirar... Eu fui tirar o... Eu fui passar para brilhar o aquário. Se você não tiver limite no cartão, ele passa. Tá, meninas? Olha que lindo. Então, aqui, ó. A gente vem, coloca a água. E eu vou colocar aqui. Adele foi só ali lavar um potinho para mim. Porque eu passei o... Gente, olha que lindo. Olha. Olha isso. Olha o brilho da maçã. Tá vendo? Olha o brilho do potinho. Cadê? Ah, meninas. Juízo zero, né? Ai, Jesus. Deixa eu pegar aqui o potinho. Já vou colocar a velhinha para vocês. Tá, tá, tá. Aqui. Ó. Pronto. E aí, agora, eu vou encaixando as folhas de limão. Porque o verde humaniza. Então, vai a folha de limão. Adele, eu não tenho folha de limão. Qual folha eu posso usar? Você pode usar a folha de zameu cuca. Você pode usar a folha do ruscus. Certo? Que dá a noção de folha de macieira, gente. E é justamente isso. Com uma gamela. Que a Deirele tinha lá na casa dela. Que ela... Eu tenho certeza, Sousa, que agora você vai usar essa gamela, né? Agora, a Deirele vai usar a gamela. Que, às vezes, ela estava lá colocando fruta na casa dela. E hoje, ela vai usar para fazer um arranjo. Olha, só encaixa as folhas aqui. Sem complicação nenhuma. Olha como parece folhas de macieira. Eu vou desativar o azeite. Só desativar um pouquinho o que você passou na maçã, azeite. Eu vou desativar um pouquinho os comentários. Tá certo? Então, todas essas dicas aqui, olha, você vai recebê-las. Tá? Você vai recebendo as dicas. Você vai... O conteúdo. Né? Então, todo o meu conteúdo dentro do curso é para você fazer com o que você tem. Você não tem que comprar mais nada. É aprender, pegar inspiração, tirar a insegurança do coração. E transformar em essência para as suas mesas. O próximo passo aqui, eu trouxe canela para nós, tá? E aí, a gente vai perfumar esse arranjo maravilhoso aqui com canela. E aí, eu vou dar um toquezinho de dourado. Então, você vem aqui, ó. Pega a canela. Dentro do curso, eu ensino vocês a fazerem vários modelos de laço. Tá? Ó, menina, só fazer isso aqui. Só fazer um lacinho simples na canela para dar um douradinho. Você quer me ajudar depois nos laços, sócia? Porque aí, eu já vou... Enquanto a Deirene depois finaliza aqui, eu vou mostrar o que tem dentro do curso para vocês. E aí, é... E aí, a gente volta terminando o arranjo. Porque aí, eu quero ensinar vocês a técnica da pinha, tá? Para encaixar a pinha dentro do arranjo. Para fazer de uma forma diferente e que fique lindinho. Olha, olha que graça. Aí, você vem, põe a canela. Vocês não têm noção do perfume que está aqui, ó. Põe a canela aqui assim, no cantinho. Junto com a maçã. Enquanto a Deirene vai fazendo uns punhadinhos aqui de canela... Eu fiz duas. Eu fiz duas. Mas quando você vê que ela está... Gente, ó. Quando você vê que a canela está mais gordinha, tá? Você usa uma só, tá? Adélia, eu não tenho... Eu não tenho aquário na minha casa. O que eu posso estar usando para substituir o aquário? Qualquer pote transparente. Olha só, peraí que eu vou pegar aqui. Eu estou próximo da minha... Da minha... Esse microfone, viu? Ó. Tá, olha aqui, meninas. Você pode usar um copo transparente para colocar no lugar do aquário. Você pode usar essas tacinhas. Olha isso. Aquelas tacinhas basiquinhas de sobremesa, de sorvete, para estar colocando aqui. Você pode altear isso daqui, meninas, e colocar, de repente, uma tacinha mais baixa. Então, quer dizer que, ah, eu não tenho um aquário. Você precisa ter mente aberta, intuitiva. E é justamente aí que meu curso entra. Você mostrar para o seu cliente, como profissional da mesa, que ele tem tudo, tá bom? E aí, justamente, onde o curso entra. Antes de eu finalizar o curso, finalizar aqui o arranjo, eu quero mostrar para vocês aqui o que vocês vão encontrar dentro do curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal. Então, dentro do nosso curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal, você vai aprender a fazer guirlandas. E o que são as guirlandas? As guirlandas têm um significado muito bonito. Já na primeira aula do curso, vocês estão vendo cenas de dentro do curso. De mesas que eu ensino uma a uma para você fazer. E todas essas mesas você pode remodelar e transformar de acordo com a ocasião e a data do ano, certo? Então, quer dizer, o que você vai aprender a fazer? Guirlandas. Adélia, olha as guirlandas de pendurada na porta. Quando que eu vou usar guirlanda no Criatividade no Natal, gente? O significado de guirlanda é muito bonito. É o amor infinito do pai. É um amor que tem começo, mas não tem fim. Porque o círculo, você não sabe onde ele começa, onde ele termina. A simbologia da guirlanda é saúde infinita. É saúde eterna. É paz. É amor alfa e ômega. Princípio e fim. Então, você pode usar a guirlanda o ano todo. Você pode usar a guirlanda na Páscoa. Você pode usar a guirlanda no Dia das Mães. Você vai aprender a fazer dentro do curso mais de 10 modelos de laço, certo? Todas as mesas postas que estão lá, você vai usar itens que estão próximas a você. Nada que eu mostro pra você dentro do curso, você tem que comprar dentro da sua possibilidade de encontrar o que está ao seu lado e ter uma visão aberta. Eu te ensino técnicas de pintura, te ensino quais são as tintas pra você usar pra poder estar transformando as suas peças. A gente vai aprender juntas a fazer arranjos aéreos. Eu sempre digo aqui pra vocês que vocês precisam tirar a visão do convidado, a visão do cliente, somente da base de tudo. Você tem que trazer uma visão não somente horizontal, mas também na vertical. E aí, essa visão na vertical, através dos pendentes. Por exemplo, eu tenho um pendente aqui, olha, que dentro do curso, você... Aí, ó, justamente esse arranjo aéreo. Um dos arranjos aéreos. Dentro do curso, você vai aprender a usar os seus lustres, as suas luminárias, tá certo? Mesa quadrada, que é uma grande dificuldade da maioria das profissionais e das anfitriãs. Não é nem a mesa redonda. A mesa redonda é super fácil de você decorar, de você executar. Mas a quadrada é uma dor muito grande de vocês. É uma insegurança grande que vocês têm na mesa quadrada. Eu ensino vocês a desidratar as laranjas, o limão, certo? Vocês aprendem dentro do curso a fazer trabalhos com as folhas secas. A gente faz festão de folhas secas. A gente faz festão de papel craft. Dentro do curso, eu ensino vocês também a remodelarem esse festão pra estar usando uma mesa de queijos e vinhos, numa mesa masculina. Enfim, é um curso extremamente completo. Vocês vão aprender a fazer castiçal. Tem as identidades visuais que vocês vão poder imprimir pra poder estar usando nas mesas de Natal de vocês. Enfim, Adélia, e o curso... Muito convidado. Eu encontro mimos para o convidado. Gente, tem cada um mais bonito que o outro. Eu costumo dizer que o metro quadrado, onde o seu convidado senta, tem que dizer tudo sobre esse momento que você tá fazendo. Então, quer dizer que naquele metro quadrado ali, que o seu convidado está sentando, você tem que aprender a fazer os mimos. Eu te ensino a fazer mimos com pedaços de galho, com rolhas, com pinhas, com a rolha, a foto do convidado, né? Com a tag. Outra coisa que a Deirela acabou de lembrar aqui, que eu já tava até esquecendo, fazer detalhes nas cadeiras. Às vezes, sua mesa é pequena e você não consegue colocar decoração. A mesa do seu cliente é uma mesa pequena. Então, o que você tem que aprender? Ter saídas decorativas, ter saídas rápidas, onde a criatividade entra e aguça todas essas saídas. E o que você vai fazer? Decorar a cadeira do seu cliente. Então, a decoração da cadeira, o laço que você põe na cadeira, o desidratado que você põe na cadeira, né? Os cones que eu ensino vocês a fazerem lá dentro. A outra coisa, as latas de biscoito, vocês vão aprender a fazer arranjos pra dar de presente. Pra vocês poderem vender e agregar no orçamento de vocês, enfim. Garrafas. Garrafas. Então, é um curso extremamente completo e trabalha muito com a sustentabilidade. Pra você que é profissional da mesa, ganhar o seu dinheiro e multiplicar o seu dinheiro. E ao mesmo tempo, mostrar o seu valor para o seu cliente, tá? E pra você que é anfitriã, agregar essência. Aonde você encontra o link para adquirir o curso? Nos grupos de WhatsApp, no seu e-mail e na minha bio, tá bom? O que é a bio? É lá a descrição do meu perfil. Você vai lá e você encontra pra poder estar adquirindo o curso. Adélia, até quando eu posso adquirir o curso? Enquanto duraram as vagas. Mas, Adélia, não é um curso online? Nós temos uma quantidade X de pessoas pra entrar no curso. Por quê? Porque a Adélia é uma só. Então, pra eu conseguir responder todo mundo, pra conseguir dar uma atenção pra vocês durante esse período de Natal, eu preciso limitar o número de vagas. Preencheu esse número de vagas? Pronto. Acabou a venda do curso. Nós fechamos o carrinho. Tá certo? Então, vamos continuar aqui com o nosso arranjo. Como pode pagar? Isso. E a maneira de pagamento, tá? Para vocês, é no cartão, é no boleto, é o pagamento inteligente, é à vista, se você quiser. Não tem problema. Dois cartões. Então, não vai ser por falta de possibilidades que você vai deixar de fazer. E boleto também. Então, boleto liberado, boleto tá liberado lá pra você também. Viu? Então, não vai ser por falta de maneiras de pagar o curso que você vai deixar um ano de acesso ao curso. Um ano de garantia de devolução do curso em sete dias. Então, quer dizer que... E eu sei, você vai entrar lá já logo na primeira abertura do curso e falar, pronto, já valeu a pena. Eu tenho certeza que você vai querer fazer uma escovinha no cabelo e pintar as unhas pra assistir o curso. Passar perfume, o quanto o curso está lindo. Eu fiz três mesas para o evento e já paguei o curso. A minha G5 arrasando, Claudinha. A Claudinha fez três mesas para o evento que já pagou o curso. E eu tenho certeza que Claudinha, criativa como ela é, ela se inspirou também dentro do curso e já... Uau! Arrasou! Vamos continuar aqui, meninas? Então, não tem os aquários. Vocês falam, Adélia, não tem a gamela. Meninas, use uma bandeja. Não é o não ter que vai te prender. Quando nós começamos a falar, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. É prova de insegurança. Olha como as canelas ficaram bonitinhas. Certo? E aí, você encaixa as canelas. Deixa eu chegar aqui bem próximo pra vocês. Abaixar aqui o celular pra vocês verem, tá? Então, aqui, ó, você vem encaixando as canelas na gamela. Então, você não tem uma gamela, você vai usar, meninas, uma bandeja, tá? Uma bandeira, um pedaço de madeira qualquer, tá certo? O importante é você não deixar o sentimento de escassez te impedir que aconteça. Aí, aqui, eu vou dar um conteúdo pra vocês, que se você quiser clarear o arranjo, porque, de repente, você tá usando uma toalha mais escura, você vem com a tinta guache, tá? E faz só isso aqui com a tinta guache, ó. Simples assim, não é spray, não é nada. É tinta de menino, de escola de menino. Só dá um toquezinho aqui com tinta guache, tá? Nem suja a mão, ó. Só um branquinho de nada. Só um branquinho de nada. Aí, você vem aqui, ó, encaixa ali junto com a canela, a pinha, tá bom, meninas? Agora, aqui, ó, vou pegar só mais umas duas aqui. Eu tô achando que eu peguei o saco da pinha, não, tá? O saco da pinha tá bem ali. E aí, ó, eu vou pegar aqui só uma pontinha de nada de tinta. Viu, gente? Tinta guache mesmo. Aí, você vem, obrigada, sozinha. Aí, você vem aqui, ó, se você quiser fazer com tinta dourada, tá? Você pode fazer com canetinha permanente, dourada. Se você quiser investir na posca dourada, eu acho que vale super a pena você investir na posca dourada. Olha como dá um toquezinho, né, a nossa neve. Gente, a neve artificial é tão cara, né? Então, quer dizer, pra que a gente vai usar a neve artificial? Você pode até, antes da tinta secar aqui, ó, você pode colocar um glitter, se você quiser brilho, né? Mas eu tô achando tão linda a nossa maçã beijosinha, que não tá precisando do glitter. Ó, que lindo que ficou. Você só vem aqui, faz isso, meninas. Tá vendo? Aproveita que o fim de semana chegou, você já vai lá, compra o curso e vai maratonar. Não espera, não, tá? Já compra o curso e já vai maratonar pra você. Comprou o curso, já pode acessar as aulas, né? Isso, meninas. Comprou o curso, automaticamente a nossa equipe já entra em contato com você. Já chega no seu e-mail, tá? A própria Hotmart que envia, olha que chique, eu nem sabia, gente. Esses parangolé, é toda da Irelic, sabe? Então, quer dizer que, olha só, você já comprou automaticamente, a Hotmart já envia pra você login e senha pra você já passar o fim de semana se inspirando, meninas. Aí, agora, a Adélia vai usar a velhinha de Richô, que é o encanto, tá vendo? Você vem aqui, põe a velhinha de Richô e nós vamos acender a velhinha aqui. Olha, deixa eu pegar o fósforo, ó, você tem fósforo aqui? Aí, aqui, ó, eu trouxe. O fósforo eu não esqueci, né? Olha só, meninas, essa velhinha de Richô é muito bom vocês terem sempre na casa de vocês, tá? Porque é maravilhosa pra dar um efeito muito bonito nas mesas e é um pontinho de luz, né? Ui, gente! Que dificuldade pra acender! Ó, gente, vocês têm perguntas? Se tiver pergunta, coloca pra mim no pontinho de interrogação. Fica mais fácil pra eu te responder, tá? Deixa eu desativar aqui um pouquinho os comentários. Se você colocar no pontinho... Não, aqui não. Então, ó... Aí, meninas, ó, pronto. É só você. Olha, que encanto. Olha isso, super fácil de fazer. Rapidinho, sem dificuldade nenhuma. Quantas dicas com uma única gamelinha você recebeu? Imagine você, dentro do curso, aprendendo muito mais. Sem ter que gastar, porque você já tem tudo na sua casa. A única coisa que você não tem desenvolvido é o seu olhar criativo e é justamente nesse caminho que eu quero te levar. Tá certo? Você desenvolver essa criatividade. Você fazer transceder as suas produções, as suas mesas, usando o que você tem ao seu lado. Sempre explorando a natureza no bom sentido. Tá certo? Sempre olhando para a natureza. Tudo aqui. Tudo que você precisa fazer. Tudo que você precisa transformar. Tá bom, meninas? Olha só. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje comigo. Espero vocês lá dentro do curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal. Não perca tempo. Peraí que tem pergunta aqui dentro da caixinha. Posso colocar folha de palmeira no lugar da gamela? Você pode colocar o que você quiser e o que você tem. Isso. Maravilhoso. Se é o que você tem aí de acesso, o céu é o limite. O que você precisa é tirar essa fenda que prende o seu olho do pode e não pode. Pode. Transforme. Eu quero ver. Quando ficar pronto. Só pode ser azeite ou óleos, mineral, por exemplo. Pode ser o que você quiser. Pode ser óleo de coco, pode ser azeite, pode ser óleo de cozinha, pode ser óleo de soja. Tá certo? O importante é você dar o brilho pra ela. Certo? Agora, se você for passar o azeite numa planta natural que você tá enfeitando a sua casa, por exemplo, na folha de orquídea, o conselho que eu te dou é você usar o azeite, porque ele é mais cheirosinho, né? E não usar muito, tá? Pra não impedir com que a planta respire. Tá? Só pra dar aquele brilhinho ali de início. Tá bom, meninas? Espero vocês todas lá dentro do curso a partir de agora. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.